E aí galera, beleza? Quem fala é o Lugui, sejam todos bem-vindos ao terceiro episódio de Missão Delta. E aí, mano, o cara fica batendo nos outros aí, velho. Missão Delta, galera. Tamo de volta e agora a gente vai começar a avançar pra valer nesse bagulho, galera. Estão prontos para a nova era? Brincadeira, na nova era ainda mais. Tudo bem, deixa eu começar quebrando aqui essa parada. E bom, é o seguinte, galera. Posso fazer o remor? Calma, você tá muito acelerado, você tá muito acelerado. Ué, eu te bato, você não morre. Você tá batendo com o Krupp. Ai, velho. Você tá acelerado demais. Tem que melhor parar. Melhor parar. Bom, galera, é o seguinte. A gente conseguiu os arroz... CF quer morrer, galera. Bom, galera, a gente conseguiu os arroz... Mano, quieta esse cu. A gente conseguiu os arroz plantando, colocamos na panelinha. E aí sai bolinho de arroz. E dá pra fazer nada. Só dá pra comer esse bolinho de arroz. Que por sinal é bom. Não, não dá não. Que por sinal é muito bom. E o Deco tá... O Deco, você tá acelerado hoje, cara? Qual é? Não, eu só estou explorando aqui. Você tá muito acelerado, parça. Para. Tá muito acelerado, parça. Ô, Deco, faz favor. Vai peneirando uma Dust aí. Pega uma pedra. Já precisa de pedra. Olha só, mano. Ali, ó. Peneira ali, ó. Peneira ali, ó. Ô, delícia. E aí, rapaz. É um arrozinho aqui. Bom, seguinte, galera. Eu quero completar aqui a missão da água. Water bottle. A gente vai pegar uma água suja, que é aquela que a gente já deve ter por aqui. Não tem, não. Só tem a água gelada. Não tem a água suja, não? Vocês já... Água suja a gente faz com a dirt, pô. Tá. A gente vai pegar aqui essa dirt e... Bota a garrafa vazia, gente. Coloca ela com a garrafa vazia. Vem uma dirt water bottle. E aí, o que a gente vai fazer é... Criar uma fornalha. Eu acho que na panela deve dar, sinceramente, velho. Eu vou testar isso aqui. Tenta aí, tenta aí. Se a gente aquecer isso aqui, galera... Aí, na panela não dá. Tem que ser na fornalha mesmo. Aí, a gente aquece isso e consegue água a água mesmo. O que é bem legal. Então, provavelmente, a gente faça isso aqui mais automaticamente, mais pra frente, sei lá. Pra ficar mais fácil. Bom, vocês têm pedra aí, gente? Pra gente fazer a primeira fornalha? Hum, cara, eu tenho... As pedrinhas, isso. Eu tenho quatro pedras. Eu não sei quantas vai precisar. Fazer slab furnace. É, ó. Tem que ter seis, oito. Oito bagulizete desse. Deixa eu ver quantos dá pra fazer. Tenho seis já, velho. Putz. Oh, mas slab furnace não compensa, então, mano. Por quê? Porque se são oito cabocetores slabs, velho, tem que gastar nove pedras. Hã? É? Ah, não. Tá viajando, cara? Nossa, Lu, meu Deus. Nossa, eu boiei muito, velho. Meu Deus. Nossa, boiei, mano. Nossa, ai, meu Deus, velho. Boiei boiado, mano. Nossa, que boiadaro. Boiadeiro, boiadaro, boiadei. Beleza. Bom, onde é que eu vou botar esse fogão aqui, galera? Bota lá fora, na moral, porque senão isso esquenta o nosso corpo. Sério? Aham. Nossa, rapaz. Vamos por aqui, então, ó. Os universitários dizem que sim, né? Um foguinho ali. Que feio, hein, cara? Ah, para que tá bonito. E aí a gente esquenta essa dirt... Ué, por que você tirou a madeirinha escrota? É que eu ia botar a minha. Ah, tá. Aí você botou a sua. Beleza. A gente esquenta... Água. Cardiota. E ela vira água normal. E aí a gente pode completar essa missão. Pegar aqui água gelada. Agora, como faz água gelada, eu não sei, né? Aí já é meio que um mistério. Você faz alguma ideia? Ah, bolinha de neve. Que louco. É, mas como é que você vai arranjar a bolinha de neve? Não sei. No meio do deserto. Mas não tem sentido também conseguir bolinha de neve nem cold waterboard. Para que água gelada? Não precisa de água gelada. Ué, mais gostoso, né, velho? É, tô ligando, né? Mas só fazer um freezer que tá na mesma também, né, mano? Cara, eu acho que eu vou fazer essa quest aqui, hein, mano? Eu vou fazer essa quest Tools of the Trade, mano. Eu tenho material pra fazer ela inteira. O que é que eu faço é... Faz o Stonehammer e o Crook. Eu faço o Bonnie Shovel e o Bonnie X. Eu já tenho o Shovel X. Já fez, já? O Pattern eu já fiz. Ah, o Pattern você já fez. Tem osso aí? Tem. Tem mais osso aqui, eu acho. Nossa, o cara tá ligeiro. O cara não... Nossa, a ideia é que não para, galera. Nossa, esse cara tá mais ligeiro que eu, mano. Mas o cara não para, velho. Nossa, mano. Olha lá, perdeu. Pô, não perdeu não. Que safado. Olha que malandro. Olha que malandro. Olha que malandro. Bota. Bota osso. Eu boto, então. Ué? Eu roubei teu osso. Não, cadê? Ih, letroso. Ninguém fez nada. Peguei a... Nossa, que malandro. Tá. Sai, cara. Você fez... Olha para trás. O cara tem down, mano. Você fez já o Stonehammer e o Bonnie Crook? O Bonnie Crook não. Faltar um Crook. O Bonnie Crook. É a mesma coisa que o Crook, irmão. Ih, falta osso. Você tem um osso aí? Tem. Manda um osso aí, então. Você tem quantos ossos? Ah, você tinha três também. Tá, eu faço aqui o Bonnie Crook. Obrigado. Ô, doente. Eu faço aqui o Bonnie Crook. Você pegou, meu rei, irmão. Já fiz, já, rapaz. Aqui, ó. Ah, moleque. Olha lá. Olha lá. Olha lá, rapaz. Não gasta isso aí, não. Vamos fazer quest primeiro. Não, isso aqui não gasta igual... Nossa, o cara trampou a casa inteira, mano. Ah, mano. Para, véi. Cara, doente mental, galera. Tava demorando, tava demorando. Olha o dano desse bagulho. Ô, doente, para. Ué, doente. Quer morrer? Para, para, para. Um hit, eu te mato, doente. Vamos completar quest aqui. Vamos completar quest, galera. Eu espero que não tenha que estar na durabilidade cheia, porque eu já matei esse bagulho. Manda as outras duas aí. Muito bom. O meu deu. Eu não consigo usar. E presta aí a cabecinha do... A machada da... Ah, mano. Eu tô cozinhando a carne de zumbi e ela tá virando couro. Ô, CF. Não, você é esperto. Não, assim. Muito esperto. Nossa, agora tem que fazer... Caraca, eu vou morrer. Espada e crossbar. Então, é sério. Eu não completei a quest, Lugin. Por causa do hammer? Aham. É porque você pegou ele e ele tava cheio, né? Nossa, parabéns. Peneira mais dust lá. O CF me deu um pack. Peneira dust, pega a pedrinha. Qual que é o... A missão que vocês estão fazendo, gente? Tools. Of alguma coisa. Tools of the trade. Bom, eu vou fazer aqui, então, essas partes da espada. Você fica enchendo de merda a casa aí? É, o cara fica falando merda, hein? Enchendo de merda a casa aí. Comida, comida, velho. Depois ele quer moral. Você quer uma comida? Quero comer. Opa. A gente precisa aqui da crossbar. Tô com febre, gente. Sério. É, sabe o que você faz? Morre. Capeta. Tá porra. Knife Blade. Essa daqui. Ok. Vou fazer já, então, as outras duas partes, Deco. A gente precisava de um baú pra guardar todos esses patterns, né? Você tá fazendo esse Knife Blade e crossbar? Já fiz os dois já, parça. Você sabe que eu sou de giro. Caraca, mano. Ó, eu vou fazer aqui. Eu fiz um baú aqui, ó. Tem um baú ali. Ah, acabei de fazer um baú à toa. Bota do lado ali, vira um baú duplo. Obrigado, Deco. Eu fazendo as coisas à toa aí. De nada. A galera da casa aí, ó. Bom, vamos colocar esse baú em outro lugar, então. Colocar aqui no final pras coisas prontas, sei lá. Pode ser. Só que não conectou, né? Você tá bem... É, eu só coloquei. Aí ia com você. Você tá sabendo legal. No caso, tinha que ser do outro lado. Sei lá. Só conecta não, velho. É, não conecta nada, não, nessa porcaria. Tá, beleza. Deixa eu terminar aqui, então. Nossa, tem que fazer armadura, cara. Armadura de madeira. Você já fez essa Bone Knife Blade e o crossbar? Já, já fiz. Toma aí. Toma tudo e guarda lá depois. Depois, me manda de volta esse machado. Essa cabeça de machado que eu vou fazer um machado. Cabeça de machado? É, acha cabeça de machado. Tá aqui. Você viu aquele pattern do stick? Tá com você. Eu dropei. Não, o pattern do stick sumiu. Sumiu, mano. Vou fazer outro. Você deve ter roubado, jogado fora. Vai saber. Mano, cadê a minha parte da missão? Me dá aí. Ó, eu quero fazer... Eu vou fazer um machadinho, galera. Vou pegar essa... Cadê a cabeça de machado? Eu dropei, cara. Quem tem um stone hammer? Quem tem um stone hammer? Não peguei nada, não. Meu impédio tá feito. Cabeça de machado de osso. Eu dropei isso. Não, não tá em lugar nenhum, velho. Deco, me dá... Tá comigo também, cara? Stone. Deco, onde você pôs isso? Eu não tenho stone, stone, José. Stone hammer tá no baú, né? Mano, quem tá droppando os bagulho aleatório aqui, velho? Certo. Oh, dá um machado. Não tá comigo, cara. Sumiu tudo, então, velho. Não é possível. Olha isso. Sumiu a pá, sumiu o machado. Ah, tá com o CF. Ah, não. Esse sumiu aí que foi o CF. Dá a cabeça de machado. Não, a cabeça de machado não tá comigo, velho. Juro. Só tenho essas duas. Dá um osso aí e a gente faz outro, pronto. Você é burro demais, hein, CF. Aí, ó. Cabeça de... Ah, o CF enfiou no cu. Ah, cala a boca, mano. Olha, você que é burro, velho. Dá o osso aí, CF. Não é possível que sumiu esse bagulho. Ah, eu não tô ligado ali, pô. Sumiu o molde também, velho. Não, o molde tá com o tal ali. Ah, não, tá bom, velho. Já tô achando que o CF tem down, já. CF, me deu osso. Já dropei aí, mano. Ninguém repeveu. Tá comigo, não, cara. Roubei, roubei mesmo. Esse luguinho é muito bobão, cara. Roubei. Você fez o machado lá. Tô fazendo agora. Eu não consigo fazer a missão, seus feios. Mano, você não faz nada direito, né? Só rouba. A gente precisa de madeira bruta, hein. Aí, fiz um machado de osso, galera. Vamos ver se melhora pra cortar madeira. Mano, tô começando a ficar com sede, velho. Ó, é bom, hein, mano. Caraca, moleque. Tô começando a querer fazer a missão e vocês não me ajudam. Você não cala a boca um pouco. Eita. Bora, eu vou destruir a casa inteira. São mascotes da série. Eu vou destruir a casa inteira, mano. Beleza, galera. Bom, é bom que a gente não tá fazendo a missão tudo junto, que a gente vai ganhar mais itens, né? E aí, fica mais divertido que... É, né? Se vocês me dessem, eu estaria ganhando itens pra mim, né? Só pedir, cara. Ué, eu tô pedindo. Cadê os itens? Calma, depois você faz. Relaxa, cara. Você parece que nasceu de dois meses, seu prematuro. Nossa. Senão eu vou aí te dar uma porrada de machado. Se machado dá cinco te danos, rapaz. Pode vir qualquer monstro agora que eu vou arregaçar ele. E aquele crook de osso, ele é bom, moleque? Ah, se ele é melhor que o normal, eu não sei. É melhor. Vamos testar ele. Vamos ver. Tá aqui dentro? Ah, não. O CF já roubou. Já enfiou na bunda, já. Ih, é o crook, né? Tem um... É. O CF e o crook, infiam as garras na bunda. Empresta o crook aí. Eu tô peneirando o Dust porque eu roubei. Vem logo, Luguin. Usa o crook ali. Tá sumindo esse negócio. A linha aqui, ó. Ah, o CF não me empresta. Ah, cala lá. Você tá com o crook na sua mão, cara. Não, mas eu quero... O crook de osso. O que você quer que eu faça? Tirar isso porque ele tá sumindo. Pra gente pegar a linha. Ah, tá. Beleza. Bom, vou fazer a missão então. Deixa eu plantar aqui mais uma árvore. Eu fazer a missão das armaduras. E aí vamos ver se a gente ganha item. Quanto vai? Vai 24, eu acho, né? Tem uma calça. Tem uma calça já. Já fez a calça? Já. Beleza. Faz a calça e a bota, eu faço o peitoral e o capacete. Beleza. E a bota? Você ouviu o que eu falei? Faz a calça e a bota que eu faço o peitoral e o capacete. Ué. Esse tá lagado, meu amigo. Tá lagado. Já fiz tudo já. Manda a calça aí. Tá bom. Sou homem madeira. Beleza, galera. Ué. Não foi a calça? Vê a calça aí, malandro. Ué. Será que eu pergunto como foi você que craftou? Putz, que merda. Será que foi isso? Não, com a missão do Tubos of Trade lá, eu também não consigo fazer a parte do Bone X-Head lá. Não tem. Será que eu tenho que craftar a calça pra dar certo? Deixa eu ver, galera. Boa pergunta, meu caro colega. Eu acho que sim. Olha só, agora deu certo. Beleza. Vocês vão ter que craftar, então. Depois vocês fazem isso com calma. Bom, a gente vai ganhar o Full Guard Pattern. Ah, tá. Toma sua calça aí. E eu posso escolher entre Bronze X-Head, Cabeça de Machado de Bronze, Flecha, Cabeça de Flecha de Obsidian, mas eu não quero Cabeça de Flecha. A Flecha não é bom, não. Red Heart Canister, que vai aumentar a minha vida. O Red Heart Canister não é difícil de fazer. O difícil é conseguir os quatro diamantes e a maçã. Não, a maçã não é difícil. O difícil é o Necrotic Bone, na verdade. Só que aumenta a vida, não é tão vantajoso. Uma Cabeça de Machado de Bronze agora seria muito bom, velho. Porque Bronze... Deve ser bom. Bronze é melhor que diamante, ou é igual, se eu não me engano. Aí é você que tá certo. E é difícil fazer Bronze. Olha lá, pra fazer Bronze tem que ter Cobre e Tim. Então já é uma liga... Bom, eu vou pegar a Cabeça de Machado pra gente acelerar mais rápido. Acho que é melhor, né? Cortar a Mata dele igual um Ninja. E beleza. Bom, vou fazer esse Machadão então, galera. O que eu uso pra... Você podia me dar o de... Parte de baixo. Oi? O de osso. O quebrou já. O de osso? Tá aqui, ó. Pega aí. O que será que eu uso pra parte de baixo do Machado? Não sei. Pensou em pedra, velho. Pedra é mais forte que osso. Mas é uma só. Ah, é uma só? E vai durar pra sempre. Deixa eu dar uma olhada no livrinho aqui, ó. Materiais. Olha lá. Pedra, ferro, flint, cacto. A durabilidade da pedra é alta, mano. A do osso é boa, só que acho que a velocidade não é tão boa. Ah, é melhor, cara. A de osso é melhor. Olha lá, viu? Que bizarro, velho. Durabilidade maior. Meu Deus. Ai, meu Deus. Uma aranha invisível? Ah, cadê? Que beleza. Eu vou usar osso, então, gente. Alguém viu algum esqueleto por aí? Eu vou atrás esqueletos. Já volto, galera. Eu vou atrás esqueletos que eu tenho o Machadão da Verdade. Apesar de ter um machado também é bom pra... Nossa, tem esse. Ô, louco, tamanho... Nossa, as aranhas vêm aqui, cara. Ih, rapaz, esse tá louco. Nossa senhora, eu li no minimap, olha quanto mob, velho. Meu Deus, eu não tinha visto no minimap. Caraca, moleque. E agora, pra eu matar um esqueleto e voltar vivo? Boa sorte. Mano, sabe o que eu vou fazer? Eu vou completar essa missão de noite, mano. Aquela missão lá, ó. O que aconteceu antes. Menos 133, menos 201. 133. Tem que eu faço uma ponte quando você for voltar? Pra onde que é 133? 133 pra lá. É pra ali, ó. Isso, faz uma ponte aí. Vou fazer aqui já, relaxa. Ai, 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 ai. Morri, 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 minha gente, morri. Vai ser complicado eu chegar lá de noite. Ai, meu Deus. Tem uma aranha ali, Deco. Nossa, podia ter uns esqueletos aqui, sabe? Assim, é. Nossa, é impossível ir lá fora. Mano, é o caos. Todo mundo joga veneno. Ah, meu Deus do céu. Aranha me jogou pra fora. Ah, mas esses bichos querem me matar mesmo. Não é possível. Não é possível. Acho o lugar da missão. Não, 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 não. Nunca venham pra fora, gente. Eu vou deixar quieto essa missão. Gente, posso dormir e ir lá matar eles quando eles... Oh, dá pra fazer três camas? Eu tenho quatro lãs. Eu tenho duas strids. O Sef botou corda aqui à toa, mano. Eu preciso de mais uma lã. Mas cadê o Sef? Mano, tô morrendo aqui de fome. Ninguém me alimenta, menino. Você não fala nada, cara. É, tô morrendo aqui porque eu tenho que cortar madeira. Deco, manda uma lã aí. Pera aí, eu tenho que pegar o bagulho aqui da reward. Tá, pega aí. Eu não tenho, eu dropei tudo que eu tinha pra você. Ah, se ninguém tem lã? Não. Nem Sphinx? Ai, ai, ai. Eu troquei pra você. Ah, tá. Eu não consigo irritar ninguém, velho. Vou morrer. Você é bobo, você é? Morre logo. Acho que é mais fácil. É, morre logo. Vai, deixa eu te matar. Cara, a gente precisa achar o jeito das aranhas não subirem nessa merda. Pôr água em volta da casa. Não é possível. Consegui, galera. Eu vou fazer duas camas pra vocês. Vamos dormir e vamos matar esses bichos. Vai, cada um vai ter um quarto. Vamos lá. Caramba. Gente, como que eu pego a carne da parede que eu tô sem poder aqui? Sef, por que você não morre logo? Mais fácil. Acho que é mais fácil mesmo. Olha lá, Sef. Porque eu não consigo nem andar, velho. Eu não consigo nem andar. Morre logo. Quer que eu faça um favor pra sua vida? Me recuso, morreu por mim. Você vai me agradecer, obrigado. Tá, chega aí. Vamos dormir. Dorme que passa, Sef. Dorme que passa. Vai lá. Toma xarope. Ai, caramba. Nossa. Ah, mentira que tem monstros perto de mim. E eu tô dentro da cama aqui. Não consigo morrer. Morrer não. Dormir. Morre aí, lixo. Tem monstros por perto, gente. Como que eu não consigo dormir nessa bosta? Muda a cama de lugar, velho. Tá, peraí. Será que tem moço ali embaixo, cara? Vou dormir no meio de todo mundo aqui pra ficar em segurança. Agora eu não consigo dormir. Boa, Deco. Parabéns. Você tá voando. Tá voando. Bota do ladinho aqui. Aê, vamos deixar de ver essa bosta. Quando eu terminar o dia, vamos lá pegar um osso comigo, gente. Por favor. Por favor, eu quero um osso, gente. Por favor, eu quero um osso desqueimado. Cara, isso aqui tá muito favela, essa casa. Sabe que ficar de armadura é uma temperatura, né? Não tá nem aí, velho. Não tem esqueleto, não? Que tamanho desse zumbi, velho? Cara, eu quero muito dar um tapa. Nossa, solta um XP que eu vou pegar, mano. Ui, bebê. Vem cá, vem. Olha o tamanho desse esqueleto, viado. Vai dar um prazer em osso. Pera aí, gente. Eu quero ir. Olha o tamanho desse zumbi. Ai, 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 ai. Pega esse... Eu tenho Enderman, mano. Pega Enderman. Que tamanho desse zumbi, velho? Que bagulho. Nossa, tô pegando fogo, mano. Mano, quando você pega fogo... Ai, 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 ai. Mata essa bosta. Ferrou. Nossa, eu fiquei com dor de cabeça. Posso pegar fogo. Que estranho, né, galera? Qual que era a coordenada? 200 e... Achei! Falei no livrinho. Ué, já terminei já o bagulho? Ah, tá... Deu certo de noite. Nem precisava ter voltado. Morri, velho. Meu Deus. Ai, meu Deus. Tem um Enderman aqui, gente. Essas aranhas horríveis. O que esse Enderman tá fazendo na minha base? Sai daqui, capeta. Ai, ai, ai. Tem uma aranha aqui. Maranha não, né? Tem um gigante aqui. Beleza. Só eu que tô com febre, morrendo, morrendo, febre. Tá morrendo? Tá morrendo. Para, vagabunda. Olha lá. Ele acha que vai ganhar de mim, galera. Ah, ele me matou, gente. Tenho 10 idas agora. Se eu morrer... Nossa, minha dor de cabeça tá uma bosta. Duginho, eu tô fazendo um favor pra você. Me mata, me mata. Me joga na água. Obrigado. Aí, agora eu tô sem febre. Cara, morrer é o que há, galera. Só tem que tomar cuidado com as vidas, né? É. Mas depois, acho que quando virar a vida não dá nada. Não vai acabar a missão. Quer dizer, não é pra acabar. Mas enfim, galera. Vou fazer aqui, então, esse machado. Mano, vão me xingar falando que o machado não é bom. Certeza. Que dá pra ter feito de coisa melhor. Blá, blá, blá. Blá, blá, blá. Ah. Se dane. Machado é meu? É meu. Então, faço o que eu quiser. Ó a velocidade. Vem cá, vem o Contemplar. Vem o Contemplar, meu machadinho. A gente pode pôr mais coisa também pra ele ficar melhor, né? Ó. Ah, que beleza, moleque. O dano dele. Seis de dano, rapá. Duas porradas na cara do CF já tá morto. Já, vem cá, deixa eu testar. Nossa. Sai, velho. Caramba. Olha isso, Deco. Olha isso, olha isso. Eita. Nossa, já assistiu. Meu boneco tá triste. Nossa, minha armadura quebrou já, galera. É, o login me mata, mano. Não tem graça pra dar porrada nesse jogo. Você fica lerdo. Uou, uou, uou. Ganhei um Autonomous Activator por ter craftado uma Slab Furnace. Caraca, galera. Já era, mano. Ah, não. A gente não ganhou essa. Depois a gente faz. Se ganhou... Ah, você pode escolher a semente ali, hein. O que é cantaloupe? Eu vou pegar ferro, né, mano? Ah, não sei, hein, mano. A semente é boa pra comida. Ah, a gente não tá com problema de comida, né? Ferro é meu, rapá. Nossa, galera. Ó. Ó, rapá. Ó, ó, ó. Olha aqui. Alguém me empresta. Sai da frente. Obrigado. Sabe o que a gente pode fazer com esse ferro? Sai da frente. O gerador de cabou o Stone, cara. Me empresta aquele Crescent Hammer. Tá comigo, não. Ip. Gente, cadê o Crescent Hammer? Por que que os itens somem nessa bosta, velho? What the fuck? Como é que ficaram feitos aquela merda? Nossa, vocês tão me tirando, né, galera? Tá, que se dane, pera. Os caras jogaram fora o item mais precioso da vida. Mentiroso. Ah lá. Bota a Dust aí, galera. Bota a Dust aí, moleque. Deixa o tiozão fazer o trabalho, rapá. Ah, mas como eu gosto dessa maquininha, galera. Ah lá. Ah lá. Ah lá. Deixa eu botar as minhas Dust ali. Acabou já? Tá lerdo, né? Obrigado, parça. Você tem o Vacuum Hopper também, não tem? Não, não ganhei o Vacuum Hopper. Você ganhou mais alguma coisa de jogo. Ganhou sim, ganhou. Não, Vacuum Hopper não, não. Pneumatic Server e um Hopper normal. Dá pra você botar esse Hopper ali do lado, sei lá. Pode ser. Mas será que vai vir pra cá? Você dá uma tampada assim, ó. Será que vai ir pra ali dentro dele? Vamos ver. Dá uma tampada assim, ó. Será que não vai? Não, mas o Hopper ali só funciona por contato. Bota o baú ali. Bota lá. Ali embaixo. Ah, tá comigo. No Hopper. Quebra esse Hopper aí. Boa, galera. Nunca vou conseguir quebrar o Hopper feito de ferro. Não, não quebra não. Não vai dropar. Deixa ali, ó. Deixa ali dentro. Tá bonito. Parabéns, gente. Tá bonito ali. Nem tá funcionando essa merda. Tem que cair em cima. Não tem como usar o Hopper assim, véi. Nossa, isso é um burro, galera. Se isso tivesse fechado, ia funcionar. Só que se o Hopper tá zoado ali. É, o Hopper é burro. Mas se colocar uma madeira aqui, ó. Se pá, vai direto ali no Hopper. Bom, no próximo episódio a gente... Tá, mas o Hopper tá virado pro bagulho. É, deixa eu deixar dentro do Hopper mesmo. No próximo episódio a gente vê o que a gente faz, galera. Relaxa, mano. Relaxa. E vem com o pai. De boa. Então acho que é isso, galera. Vamos finalizando esse terceiro episódio por aqui. Começando a automatizar as coisas. Agora que a gente tem o Autonomous Activator, em breve a gente vai ter muito minério fácil. Vai ser uma beleza. Vamos fazer um gerador de caboustonia já, mano. Podemos fazer também. A gente só precisa de ter bastante redstone. É, podemos fazer um gerador de caboustonia em breve. Aquele transfer node. Sim, tem transfer node? Aham. Nossa, GG, galera. É só alegria aqui. Fácil, fácil. Só alegria. Então deixa seu gostei e seu gostou do episódio. E nos vemos no próximo. Até o próximo vídeo. Falou! Falou!